Pra cima, pra baixo, pra baixo, pro lado, pro outro. Não, não. Só vamos tirar, né? Salve, galera! Eu fui mais uma vez na área, começando. Você é o meu convidado, fica com a gente até o final do programa, assistindo aí toda a nossa programação normal aí da Multitv Cidades, o canal 520 da NET. Você que quer beber da fonte Não tem lugar melhor pra você ficar conectado A não ser a Multitv 520net Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho Nós lançamos uma campanha Há um tempo atrás E aí eu vi como eu tenho popularidade Nas redes sociais Você sabe que eu te bombou Com você Uma pessoa mandou Mas contando com você Eu pedi pra que as pessoas Mandassem receitas Pra gente cozinhar junto E eu sou um verdadeiro Fracasso nas redes sociais A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Tô muito preocupado Com isso É Vou ter que fazer alguma coisa Corta Nós fizemos essa campanha A Isabelle Yumi Isabelle Yumi Da Docinhos da Yuu É isso? Tchim, tchim, tchim Jabazeiro que eu tô Se propôs a vir Fazer doces Doces É de comer, né? O seu decorativo É de comer Mas tem um lado decorativo A decoração Mas a decoração também é comestível Maravilha Nós já vamos falar sobre isso Então eu queria Antes de começar o programa Agradecer Ao pessoal da Menú Menú Cadê uma lobo marca bem bonita? Consegue mostrar lá, Schmidt? Não vai conseguir, né? Consegue? Menú Escola de Gastronomia Aqui na Rádio Agrabaglia Na cidade de Londrina Que nos cedeu esse espaço maravilhoso Uma cozinha muito bem montada Pra que a gente pudesse cozinhar A intenção é que eu coloque a mão na massa E roda o clipe Estarela um pouquinho aí Que a gente já volta E eu vou conhecer um pouco Da Isabelle Yumi Mais conhecida como Bebé A gente já volta Antes de mais nada Obrigado por ter participado Do nosso Brincadeira Queria conhecer um pouco de você Quem é você? Eu sou a Isabelle Eu trabalho com docinhos Brigadeiros Bombons Decorados Pra festinhas Ou caixinha Pra dar de presente E hoje eu vou Ensinar você A fazer Você acha que vai conseguir, né? É Tomar Você é uma aberração na cozinha Ah não Vai dar certo Você é formada em que? Você é formada em gastronomia? Não, eu sou formada em biomedicina Biomedicina E como é que começou a sua história Com a culinária Voltada pra esse tipo, né? Doces Como é que começou a sua Sua empreitada? É que mais ou menos No terceiro ano A gente começou a organizar Formatura E a gente precisava juntar dinheiro Aí eu comecei a levar Uns docinhos pra faculdade Pra vender E começou a fazer Mais sucesso assim E daí depois eu fui me aprimorando Fui aprendendo mais receitas Fiz cursos aqui na menu mesmo De bombons Decorados E hoje Estou aqui Mas você já cozinhava Você já sabia fazer? Só brigadeiro Bombons Você aprendeu com quem? Eu aprendi sozinha Sozinha? Uhum Sua família ninguém cozinha? Não Ninguém é da área? Não, da área não Começou com uma brincadeira? É, só Na faculdade? Isso Pra juntar um Um dinheirinho pra pagar a formatura e E pagou a formatura? Pagou Você já é formada? Já Você já é biomédica? Já Me formei ano passado Você trabalha na área? Não Ainda não Você vai se especializar em docinhos Eu tô achando Ai, tomara Eu acho que você vai abrir um estabelecimento Gourmetizado Baseado nos ensinamentos que você teve aqui na menu E vai vender docinhos pro Brasil inteiro Tomara, Deus te ouça Você tem cara que vai fazer isso? Eu sou um pouco sensitivo Eu fiz um curso de horóscopo e de previsões E trago a pessoa amada em três dias Se morar em Londrina Porque com a greve de combustível é longe pra eu ir buscar Se morar em Londrina, eu trago em três dias E se não for muito grande, não andar armado Porque eu trago amarrado, né? Mas eu trago É um mito! E o negócio tá dando certo? Você viu que é pungente? Sim, sim Toda semana, assim, sempre tem alguma encomenda O pessoal encomenda aqueles centros pra festinha Ou, às vezes, por exemplo, no dia das mães Eu fiz uma caixinha escrito Mãe, eu te amo Agora pro dia dos namorados também E toda semana, assim, tem pelo menos um pouquinho de encomenda, assim Tá crescendo A gente tá precisando de ajudante? Sim Eu não vou ter que mexer, não, né? Eu sou uma aberração, vou estragar as coisas Não, você vai conseguir, é facinho Tá Por que que tem tesoura? Você vai cortar o que com isso aqui? Vou cortar depois no finalzinho, a beiradinha do docinho e do bombom Mas isso aqui é só pra depois Ah, tá, mas é só depois As colheres também não vai usar agora, né? Beleza, o que que você preparou? O que que você vai fazer pra nós? Você Não, você Eu não Eu vou fazer? Isso Mas eu tenho que ir daí pra mão? Sim E eu come... Ai meu Deus do céu Posso pôr aqui? Pode Tá, isso aqui é pra informar, né? Isso Informar, que fala? Não Formar, formar? Formar, fazer a casquinha do bombom Exatamente, que isso que eu tô querendo dizer Errou! O que que eu vou fazer? Você vai fazer bombom de leitininho Bombom de leitininho Muito bom Com a decoração de unicórnio em cima Que o unicórnio tá bem na moda e... Unicórnio? Unicórnio Mas eu posso chamar de rinoceronte, se eu quiser, né? Porque tem... é um chifrinho só É, mas é um chifrinho mais delicadinho, né? Ah, e unicórnio, né? Unicórnio Unicórnio Então isso aqui é pra depois, né? Isso Isso aqui não é nada pra agora Isso aqui é tinta de impressão? Não, isso é corante Corante pra comer, né? Isso, pra comer É de comer, comer mesmo? Eu posso pingar isso aqui na mão e passar na boca? É, vai... não é muito gostoso, mas... Vai dar... você já fez? Não Então como é que você sabe que não é gostoso? Ah, pergunto Segura aqui Vai É manchar o dedo Mancha? Mancha, e a língua vai ficar preta também Sério? Tenta, Paula, mas... Vai Nossa Você pega 200 gramas de chocolate fracionado Fracionado Esse chocolate é o que? Pra cobertura Pra cobertura Aquela barrona Isso Não é um chocolate que a gente pega e come, né? Não, não Esse é um chocolate exclusivo pra fazer a casquinha Tá, é bom? É bom, pode comer Hum, mas é bom É bom Não é ruim, não Não é igual aquele que fica com a gordura no céu da boca Não Não, é bom 200 gramas tem aqui Isso, 200 gramas E você vai colocar no micro-ondas pra derreter Ah, tá E o que tem que colocar? Isso, ali Lá atrás Isso, isso Esse é o micro-ondas Isso Não Não é esse, não É aqui, ó Não é? Você tá de brincadeira, né, bebê? Eu tô Esse aqui é o micro-ondas Isso Quanto tempo? Você coloca primeiro 30 segundos Pra Aperta Calma 30 30 Isso E vai derreter de 30 em 30 segundos pra não queimar Ah, queima? O micro-ondas queima? Queima Essa receita aqui rende quantos bombons? Em torno de uns Em torno de uns 10 10, 15 bombons Quanto que você vende cada bombom? Um bombom sem a decoração é 2 reais É barato Vamos subir esse preço Vamos Vamos subir esse preço Vamos colocar aí Não, pode ter que mexer Abre e mexe Mas eu já mexi agora Não, eu tenho que mexer de novo Toda hora tem que mexer? Isso Mas dá trabalho isso aqui, hein? Ah, dá Dá? Dá muito trabalho, né? Então tem que vender por mais de 2 reais Isso dá muito trabalho assim E aqui eu lambo? Não, né? Não pode lamber Não E aí vai indo, né? Então beleza Vai pro intervalo aí que nós vamos derreter o chocolate de cobertura Eu gosto de bolo com bastante recheio por cima E aí E aí E aí E aí